E aí rapaziada, desse vídeo na área, mais um vídeo aqui começando para o canal, começando o vídeozinho rápido Estamos aqui com o Peugeot 206 e vamos trocar o filtro de ar aqui, que é algo muito simples nesse carro Eu já peguei um carro 1.4, que é esse filtro quadradinho e já peguei um outro também, que foi o hatch, um pouquinho mais novo Que o filtro dele entra mais ou menos aqui, tá? Se eu não me engano, acho que eu tenho vídeo trocando o filtro de ar desse carro Se eu não me engano, se eu tiver realmente, vou deixar aqui na descrição do vídeo Esse aqui é um pouquinho mais fácil comparado ao outro, ele é o quadradinho e só vamos precisar tirar 1, 2, 3, 4 parafusinhos somente Destacar essa parte aqui de cima e trocar o filtro Vou mostrar aqui para vocês, eu já tenho aqui uma ferramenta elétrica que vai me auxiliar bastante Vou aqui tirar os parafusitos para a gente poder chegar no filtro Chegando no filtro Agora a gente é só levantar, não tem nada demais, tirou os 4 parafusos Só levanta porque ele tem uma sanfoninha ali e você já tem acesso ao filtro de ar Então basicamente, só puxá-lo aqui E boa, filtro de ar Véio, como é que ele está a situaçãozinha dele Já comprou aí um novo, o cliente forneceu a peça nova, vamos pegar lá um novo Filtro novo, está aqui, bonitinho A gente só vai levantar aqui, simples Uma mão, ou seja, dá para ele fazer aqui com uma mão Levantei, até ele deu uma prendida, só vou encaixar aqui o filtro Pronto, só ver se ele pegou aqui em todas as beiradas, bonitinha E boa, aí baixa aqui E aparafusa tudo novamente aqui, do jeito que a gente fez antes Pegar e aparafusar os 4 parafusos Já dá uma leve imbicada aqui nos parafusos aqui E boa E prontinho, está trocado o filtro de ar Bem fácil, bem tranquilo Diferente do outro que é aqui E boa, rapaziada É videozinho Curtinho mesmo, só para mostrar para vocês a troca desse componente Beleza? Então, se você curtir, deixe seu like aí Que ajuda bastante o canal aí E nos ajuda também Nos fortalece a trazer mais vídeos como esse aqui Para o canal, para ajudar você Compartilhe com seus amigos que tem Peugeot Que isso aqui é fácil para ele fazer manutenção em casa E é isso aí, temos outros vídeos de manutenções aí Playlist também, vou deixar aqui na descrição do vídeo É isso aí, valeu E aquele abraço